Música Vamos mostrar esses filizados então aqui Bom dia, qual o nome da senhora? Maria das Graças, quem aí? Quem aí? Tá feliz? Tá... Música 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 Pessoal, além dos produtos, além do atendimento Venha pra Cachoeira, venha pra todos Música Obrigado a você que esteve com a gente aqui agora No Jornal Fato ao vivo Passa aqui nesse colagem Música 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 Animada ela, né? Dona Maria, 15 mil reais A senhora imaginava esse checão hoje na sua mão? Não, não imaginava E eles falaram comigo que era um valor bem abaixo Música 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 Com a surpresa, né? Com a surpresa, exatamente Música Bom, e já escolheu o que a senhora vai levar? Música Para, eu vou comprar um jogo de copa e uma televisão Isso já está definido Música 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 Música